Tu sabe que não é legal usar as suas contas pessoais em computadores públicos ou até mesmo em celulares que não são o seu, não é mesmo? Mas você sabe exatamente o porquê disso? Aposto que não, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje no Papo de Programador. Cola aí! Fala, galera! Meu nome é Ricardo Lima e hoje eu tô aqui no computador porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu tava essa semana pesquisando algumas bibliotecas de Python para outro projeto. Por sinal, se você não sabe o que é uma biblioteca, biblioteca em programação basicamente é um conjunto de funções, de métodos pré-escritos que foram escritos por outro programador que são postos disponíveis, por exemplo, na internet pra que você use e você não tenha que programar a coisa do zero. Isso é muito da comunidade de programação pra que a gente possa focar no que interessa e não ficar reinventando a roda. Enfim, era o que eu tava tentando fazer e eu tava buscando uma para Python. Foi quando eu me deparei com essa biblioteca aqui que vocês estão vendo, a Keyboard. Essa daqui é basicamente a documentação dela. É bem tranquilo. Você com o Python já instalado, basta que você dê esse comando aqui, o Pimp Style Keyboard, e pronto! Ela já vai estar pronta pra você importar pra os seus usos no Python. Se você quisesse saber mais sobre ela, você poderia clicar aqui na página Homepage, que ele levaria pro GitHub dela e lá teria todas as informações do mundo que você precisasse. Mas eu não tava querendo me aprofundar, eu tava só olhando os exemplos. Achei muito interessante. Só com o Import eu conseguia, pelo que eu tô vendo aqui, simular quando você pressiona uma tecla. Interessante. Escrever algo automaticamente, um texto automaticamente. Era isso que eu tava precisando, então já vai me ajudar. Dá pra também usar esse método de Hotkey, o que basicamente quer dizer que eu posso botar uma tecla, uma sequência de teclas pra executar outra ação. Fantástico também. Parece muito útil, bem simples. Essa biblioteca. Até que a gente chegou nessa linha aqui. Pelo que eu entendi, só vendo essa linha, ele basicamente começa, quando o código chega nessa linha, ele começa a gravar o que você tecla. e quando você termina, no caso dele, quando clica Ask, ele paia de gravar e coloca isso tudo numa lista que vira sua variável que você pode manipular. Foi aí que eu fiquei pensando, dá pra fazer um Keylogger tão fácil assim? Não é possível. Calma, 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 calma. Eu sei que a coisa tá esquentando, a gente tá chegando na parte boa, mas é muito importante pra mim, eu quero muito que você se inscreva nesse canal. A gente tá tendo vídeos novos toda segunda-feira às 18 horas e você não vai querer perder. Tem outra parada também. Se você tá assistindo esse vídeo na semana de publicação dele, fica ligado que sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020, a gente vai ter nossa primeira live do Zero a Publicação, onde a gente vai começar a aprender Dart juntos. Então não perde, cola lá. Mas vamos lá. Keylogger. Você já deve ter ouvido falar disso. Key, em inglês, pode significar chave, mas nesse sentido ele significa tecla. E log é registro. Então Keylogger seria basicamente alguém, algo, que registra as teclas. Na definição formal, um Keylogger é um spyware. A gente falou semana passada sobre os ransomwares, que também, assim como os spywares, são malwares. Se você ficou perdido, assiste o vídeo passado que a gente fala sobre todas essas definições, mas malware, basicamente, é um software malicioso. Spywares e ransomwares são malwares. Agora a questão é que a diferença entre o ransomware e o spyware é que o ransomware quer chamar a atenção pra si, porque ele quer te forçar a dar dinheiro a ele. Já o spyware, não. É como o spy mesmo, que é espião em inglês. Ele é bem sorrateiro. Ele entra no seu computador sem você saber como, e ele fica anotando as coisas que você tecla, ou as informações que você digita, onde você clica, e manda essas informações pra quem interessa roubar essas informações de você. É assim que o spyware age. E é por isso que a gente não deve acessar conta de banco, conta de e-mail, conta de banco de senhas, em computadores públicos ou em computadores dispositivos que você não conhece o dono, né? Que você não confia na pessoa que é dono. Basta que ela instale um spyware lá, que pode ser um keylogger, e pronto. Todas aquelas informações que você deu vão ficar anotadas e ela vai poder ver depois. Mas beleza. Agora que você já sabe o que é um keylogger, eu vou te mostrar quão fácil, quão ridículo é criar um. E principalmente, como é que a gente pode se proteger disso. A primeira coisa que eu quero fazer é mostrar como essa biblioteca funciona. E aí, pra isso, eu vou já escrever aqui na linha de comando mesmo. Eu vou dar um import na biblioteca keyboard. E pronto, agora eu já posso usar ela. Aí a próxima coisa que eu vou fazer é aquilo que tava lá no site. Eu vou criar uma variável chamada record, que vai receber keyboard record. Eu não pensei em botar nada aqui, porque se eu não botar nada, ele já vai parar com o ask, que é o que tinha lá no site. É isso aqui. Vê o que vai acontecer quando eu der o enter aqui. Ele ficou esperando alguma coisa acontecer, né? Quem manja de Python sabe que ele tá esperando algo acontecer pra que ele volte pra execução. Aí eu vou digitar qualquer coisa aqui. Vocês viram que eu escrevi aqui, né? Se inscreve na .code. Agora eu vou vir pro meu navegador aqui e vou, por exemplo, entrar no meu Gmail. Vou entrar no meu Gmail e escrever meu e-mail aqui, por exemplo, ricart. Beleza, escrevi meu e-mail. Eu vou voltar aqui pra execução do código. Vou dar um ask. Beleza. Não apareceu nada, né? Por quê? Ele basicamente pegou o resultado desse método record e colocou na variável que eu criei, chamada também record. E aí a gente vai abrir essa variável agora. Se eu só escrever ela aqui, o que é que acontece? Vê que interessante. Você vai notar que as coisas estão repetidas aqui. Por quê? Ele tá mostrando o evento onde eu desci a tecla e onde eu subi a tecla. Então veja. S E espaço I N S N Pra onde a gente tá indo? A gente tá indo pra que ele se inscreve na .code. Mas aí você diz Ah não, beleza, ricart. Isso daí ficou salvo só aí no negócio do Python que você fez. Não, 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 não. Se você ver aqui, já tem um arroba aqui. Coisas que eu escrevi fora do Python, ele registrou também. Mas e aí? Se a gente quiser ir mais a fundo nisso aqui, dá pra ir mais a fundo. Vamos lá. A gente cria aqui num arquivo mesmo. A gente faz o report e record. Beleza, terminei de escrever aqui. Vê como esse código é simples. Não tem segredo nisso aqui. Primeiro, a gente coloca aqui pra importar a biblioteca teclado, né, keyboard. E coloca aquela mesma linha que a gente colocou pra gravar. Ele começa a gravar, começa a gravar. E ele só vai passar dessa linha quando eu clicar o ESC. Quando eu clicar o ESC, eu vou criar essa variável resultado aqui, que é um string vazia. Não tem nada. Uma variável de texto vazia, né? E eu vou fazer um laço bem simples só pra percorrer aquela lista que a gente tinha visto. É bem simples. Eu crio aqui o contador. Eu itero o contador no final. E eu faço testes com ele. Tranquilo. Isso daí é mamada. E aí, o que é que eu vou fazer? Pra cada um dos itens nessa lista, que é o que eu tô fazendo aqui, eu vou dar uma olhada no evento que ocorreu. Porque eu não quero ficar pegando o evento de descida e subida. Descida e subida. Senão vai ficar duplicado. Eu quero só o evento de descida. Então, faço aqui. Se o tipo do evento for igual a down, aí eu entro numa nova condicional. Aí eu botei essas duas condicionais aqui. Por quê? Primeiro, se a tecla for espaço, ele não escrever na tela space, que é feio, né? Não é o que a gente quer. E a mesma coisa se ele clicar enter. Se ele clicar enter, eu quero que ele dê uma quebra de linha. É basicamente o que eu faço aqui. Se a tecla for space, ao invés de concatenar no resultado a palavra space, eu concateno um espaço de fato. Se for enter, é a mesma coisa. Se não for nenhuma das duas, nem space, nem enter, ele simplesmente coloca a tecla que foi clicada lá. E para finalizar, o arquivo, eu vou gerar um arquivozinho chamado logger, e vou botar os resultados lá. Basicamente, eu abro o arquivo, no modo de escrever, escrevo o que tinha na string resultado lá, e fecho o arquivo. Tranquilidade. Vamos ver isso funcionando? Eu vou dar um F5 aqui. E pronto. Agora ele já está anotando aqui as coisas, né? Eu posso escrever coisas aqui, no idle mesmo. Isso daí aqui seria uma coisa... Mas você poderia dizer, ah não, você está escrevendo no próprio coisa do Python. É claro que ele vai conseguir anotar. Não. Digamos que eu sou um usuário aqui que está usando um computador público que não sei que tem um Spyro instalado lá. Aí eu vou aqui, entro no meu Gmail, por exemplo, e o meu Gmail está com todas as contas dos meus outros serviços. Boto o meu e-mail. Deixa eu botar aqui direitinho. Boto minha senha. É claro que eu não vou botar minha senha de verdade aqui. Mas pronto. Beleza. Isso poderia ser com qualquer outra coisa. Poderia ser no Instagram. Está no Instagram aqui. Boto minha conta de usuário. E coloco minha senha. Beleza. Aí eu volto aqui para o idle. E dou aquele ask. ver que interessante, cara. Vamos dar uma analisada aqui. Eu fiz o tratamento que eu expliquei para o espaço e para o enter, né? Então, toda vez que eu cliquei shift aqui que não tinha tratamento, ele apareceu aqui. Shift, shift, shift. É isso que vocês estão vendo. Mas vê que interessante. Esse .code aqui foi aquele que eu escrevi. Que vocês viram. Esse daqui que está aqui embaixo. Legal, né? Mas aí está dentro do Python. ricarte1.gmail.com Anotado. E que tal essa senha que eu coloquei aqui? Se inscreve na .code. E quem sabe descobri qual foi o próximo site que eu fui. Instagram.com E esse Ricarte Lima aqui? Que seria meu usuário. E o tab que eu cliquei para ir do usuário para a senha. E é claro, a senha que eu escrevi. Que é se inscreve. Está tudo aqui. É óbvio. Isso daqui é um keylogger, sim. Ele está registrando as teclas. Mas é um keylogger muito básico. Muito ineficiente. Porque não é meu objetivo aprimorar esse keylogger aqui. Porque eu não quero que você use isso. Isso daqui é para mostrar o quão fácil é criar um keylogger. Meu intuito aqui não é te ensinar a fazer uma coisa para pegar as informações dos outros. Muito pelo contrário. Ele está mal feito assim. Ele está ineficiente assim. Para que você não use. E você, na verdade, aprenda que qualquer programador medíocre conseguiria fazer um keylogger simples. e com um pouquinho mais de dedicação poderia botar meia hora mais de dedicação nesse código já ficaria bem mais eficiente. Então tem que ter cuidado. Mas agora um recado muito importante sobre esse vídeo todo. Se você entrou nesse vídeo e assistiu até agora e pretende usar as informações que eu trouxe para pegar os dados de alguém cara, tem um termo no mundo hacker que te define. Se chama Lamer. Eu não sou do mundo hacker mas eu sei que lá esse termo é bem pejorativo. Por quê? Porque você não é um hacker de verdade. Você é um cara que se acha mais esperto que os outros pega código já feito e rouba uma senha aqui ou ali de pessoas que são menos entendidas que você na computação e faz esse tipo de coisa. Prejudica elas. Você não é um hacker você é mal visto até pelos hackers então não faça isso. Mas e aí? Tá curtindo o vídeo até agora? Duvido que você sabia que fazer um malware é tão fácil, né? Então eu queria pedir para que você desse aquele like maroto para que esse vídeo chegue até outras pessoas principalmente porque agora eu vou ensinar como se proteger disso. autenticação em duas etapas autenticação em dois fatores ou até mesmo two-factor authentication você já deve ter ouvido falar disso você já deve ter visto isso é aquele método de segurança que permite que depois que você bote o e-mail e a senha para logar você também tenha que colocar um código que a operadora do serviço que você está tentando acessar envia para o seu celular seja via SMS seja via app Mas qual é o sentido por trás disso? Para que isso serve de verdade? Na verdade é bem simples é basicamente para prevenir que sua conta seja de fato invadida caso você tenha vacilado e caído no keylogger veja que recuperar a sua conta é muito mais difícil do que impedir que alguém acesse ela você entende? Então mesmo que alguém tenha seu e-mail e senha com a autenticação em dois fatores ela não vai conseguir acessar se não tiver teu celular O celular principalmente nos dias de hoje se tornou algo muito pessoal extremamente pessoal todo mundo tem o seu e normalmente não compartilha com outras pessoas então se tornou um método bem efetivo para que essas operadoras que prestam serviços como a Google que presta o serviço do Gmail possa verificar que é você mesmo que está tentando entrar na sua conta e não outra pessoa cara isso até já aconteceu comigo certa vez minha senha ela ficou exposta naqueles bancos de senha que aparecem depois de vazamentos ela se tornou uma senha vulnerável você deve lembrar que de vez ou outra tem uns vazamentos muito escandalosos naquelas empresas gigantes minha senha foi afetada por um desses e foi a partir daí que eu recebia quase todo dia uma solicitação via SMS de código uma solicitação de autenticação em dois fatores que eu não tinha feito ou seja alguém de qualquer parte do mundo estava tentando logar na minha conta e aí por exemplo o Twitter mandava um SMS para mim para você logar insira esse código como a pessoa não tinha meu celular ela não conseguia acessar minha conta e a autenticação em dois fatores salvou de eu perder a minha conta então esse é o ensinamento desse vídeo fazer um keylog é extremamente fácil a gente só não foi mais longe só não aprimorou isso aqui porque não é o objetivo eu não quero lhe ensinar a roubar os dados dos outros eu quero mostrar como é fácil e quem já programa sabe que qualquer coisinha que eu fizesse naquele código já melhoraria muito ele então mesmo que você seja muito cauteloso uma hora você pode acabar caindo nisso como se prevenir use a autenticação em dois fatores não deixe pra tentar recuperar só depois que você perdeu a conta eu sei é uma coisinha a mais as vezes pode até parecer chato ter que ficar botando código mas agora você viu e você entende como é importante isso e como isso te ajuda a não cair nesses golpes cara então vai lá vai nas suas contas todas as suas contas de todos os seus serviços e ative a autenticação em dois fatores não vacila vacilão recado dado galera não se esqueçam de se inscrever pra não perder os vídeos novos toda segunda-feira às 18 horas digam aí nos comentários o que vocês acharam desse estilo de vídeo se vocês gostaram de não ter um fundo de eu trazer uma parada mais no computador se você está assistindo esse vídeo na data de publicação dele se liga vamos ter lives nessas sextas e nas próximas duas sextas-feiras de desenvolvimento d'arte e também vamos ter vídeos em janeiro sobre o desenvolvimento flutter se você quiser saber mais sobre o zero na publicação assista esse vídeo aqui que eu explico tudo lá não esquece de compartilhar esse vídeo aqui para aquela amiga ou amigo que você acha que pode ajudar que ela nunca ativou a autenticação em dois fatores porque acha que é chato tem que botar código que isso não serve de nada não faz diferença mostra esse vídeo para ela para ela ver quão é importante fazer isso e como sempre é claro está aparecendo na tela dois cards para que você nunca pare de aprender desse lado aqui você vê a playlist do papo de programador e desse outro aqui você vai para o nosso vídeo mais recente como sempre muito obrigado e eu te vejo nesse vídeo aqui clica lá eu estou te esperando lá e eu te vejo e eu te vejo e eu te vejo